E aí, galerinha? Descansados? Já tomou aquela água? Já usaram o banheiro? Fizeram um lanchinho básico ali? E as atividades? E aí, como estão essas atividades, hein? Nós iremos agora começar mais uma aula, aula de Ciências Humanas. Eu sou a professora Mirthi e vamos para a aula, né? Nesse segundo momento, nós iremos retomar a nossa aula, oportunizando vocês a entender como foi que Portugal iniciou aí o seu segundo ciclo de exploração do Brasil. Através, então, da cana-de-açúcar, né? Que foi quando lá em 1930 vieram as primeiras mudinhas de cana-de-açúcar para o Brasil, né? Para desenvolver essa atividade, né? E essa nova matéria-prima, nesse caso, os portugueses montaram uma estrutura canavieira, criando os engenhos e tendo aí como mão de obra a mão de obra escrava. Vamos para a aula, para a gente entender um pouquinho mais. O engenho de açúcar colonial. Lá no período pré-colonial, que é o período que antecede o período colonial do Brasil, porque quando o Brasil foi encontrado, ele ainda não foi colonizado no primeiro momento, porque Portugal ainda estava aí investindo nas especiarias das Índias e não era interessante no momento ele fazer do Brasil uma colônia, né? Porque ele não sabia quais as riquezas, o que que o Brasil poderia oferecer de lucro para eles, né? Mas aí os portugueses chegaram ao Brasil lá em 1500, porém, processo de colonização só teve início em 1530. Antes disso, houve apenas aí a exploração do pau-Brasil, né? Nesses 30 primeiros anos, os portugueses enviaram para as terras brasileiras algumas expedições com o objetivo de reconhecimento territorial e construção de feitorias para a exploração do pau-Brasil. Eles queriam reconhecer primeiro o terreno, né? Saber o que que o Brasil teria ali para oferecer de lucro para Portugal. E aí ele enviou algumas expedições para fazer esse reconhecimento. A colonização no Brasil teve início aí em 1530 e passou por fadas relacionadas à exploração, produção e comercialização de um determinado produto. Vale ressaltar que a colonização no Brasil não foi pacífica, pois teve como características principais a exploração territorial, uso de mão de obra escrava, né? Que foi indígena inicialmente e posteriormente africana, utilização da violência para conter movimentos sociais e apropriação de terras indígenas. Então não foi tão fácil esse período de colonização, porque havia resistência dos índios e houve também resistência dos africanos, né? E aí mais pra frente vocês vão entender os quilombos, o que que foi os quilombos, né? Que eram locais para onde os negros fugiam. Então os negros, os escravos, os escravos, na época, eles também aplicavam-se ali práticas de resistência, né? Tal qual os índios também. E o que que foi o ciclo da cana-de-açúcar? A gente viu que o primeiro ciclo aí econômico do Brasil foi o do do Brasil, foi o pau-brasil, né? Que era uma madeira explorada no Brasil, na época ainda do pré-colonialismo. Aí em 1530, vem ao Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar, juntamente com aquele processo, né? De divisão de terras ali, onde tem as capitanias hereditárias, as 15 capitanias, né? Sendo que a primeira foi a de São Vicente e foi justamente ali onde se iniciou o ciclo da cana-de-açúcar. Foi a primeira atividade economicamente organizada no Brasil, mas não foi a primeira atividade econômica. A primeira atividade econômica foi a exploração do pau-brasil. A cana-de-açúcar foi a segunda atividade econômica, porém, a atividade organizada, né? Economicamente organizada no Brasil, ela foi aí a primeira, certo? A partir da fundação do primeiro engenho de cana-de-açúcar pelo senhor Martins Afonso de Souza, que foi quem fundou lá a Vila de São Vicente, né? Em 1532 e por mais de dois séculos, olha aí, por mais de 200 anos, o açúcar foi o principal produto brasileiro. E por que cana-de-açúcar? Necessidade imperativa de colonizar e explorar um território até então, sem muita importância econômica para Portugal, né? Essa necessidade que eles tinham, né? A existência de um solo propício para o cultivo da cana-de-açúcar, a terra era boa para esse tipo de plantio, por ser também um produto muito cotado no comércio europeu, destinado unicamente à exportação e capaz de gerar ali valiosos lucros, transformando-se assim no alicerce econômico da colonização portuguesa no Brasil entre os séculos XVI e XVII. Esses são os motivos de por que a cana-de-açúcar. Então, nós temos ali um solo que é propício para o cultivo, um produto que é muito cotado do comércio europeu para exportação e a capacidade de gerar valiosos lucros, né? Fez com que a cana-de-açúcar fosse um produto bastante interessante naquele momento para ser explorado economicamente. E como é que aconteceu? As primeiras mudas foram trazidas da Ilha da Madeira por Martim Afonso de Souza, que era responsável pela instalação do primeiro engenho de São Vicente, lá no ano de 1533. Em seguida, muitos outros proliferaram pela costa brasileira. O Nordeste, principalmente o litoral pernambucano e baiano, sofreu a maior parte da produção açucareira da colônia, né? Então, as primeiras mudas foram trazidas justamente por aí Martim Afonso, lá em 1533, lembrando que o Brasil começa a ser colonizado lá em 1530, quando também surge a primeira vila, que é a Vila de São Vicente, e logo após eles verem que aquilo estava dando certo, que estava tendo lucro, né? Aí começa a se proliferar por toda a costa brasileira também, né? E os engenhos? O posto mais elevado na complexa sociedade açucareira cabia ao senhor do engenho, o proprietário dos complexos agroexportadores, o qual desfrutava de admirável estado social. Os engenhos eram formados por amplas propriedades de terras, ganhas da seção de sesmarias, lotes abandonados cedidos pela coroa portuguesa, a quem se comprometesse em aproveitá-los para o cultivo. O senhor e sua família moravam na Casa Grande, local onde ele desempenhava sua autoridade junto aos seus, cumprindo o seu papel de patriarca. Então, aí dentro da sociedade colonial, né? Nós tínhamos o engenho e os senhores de engenho eram o posto mais elevado dessa sociedade, onde eles moravam aí na Casa Grande, né? Desempenhando a autoridade ali de papel patriarcal, que a gente tinha uma sociedade patriarcal na época, e ali no fundo da Casa Grande ficavam as senzalas, que era onde ficavam os escravos. E logo à frente tinha o engenho, onde ficavam ali as máquinas, né? Para a produção do açúcar. Aqui nós temos uma imagem que representa bastante como funcionavam esses engenhos naquela época. a Casa Grande aqui, a senzala, aqui nós temos a moenda, onde era moída a cana, as roças com outros tipos de vegetações, de plantações, né? Na verdade. E logo aqui, no fundo aqui, os canaviais, né? Os pés de cana. Aí aqui nós temos o funcionamento do engenho. Como é que era? Os engenhos eram latifúndios, monocultores, monocultores, porque monocultura é um único tipo de cultura. Que era de quê? Cana de açúcar. Isto é, grandes extensões de terra, onde se plantava quase que exclusivamente a cana de açúcar. Isso garantia o máximo de rendimento da produção e abastecia também aí o mercado, né? Aí aqui nós temos a Casa Grande, né? Onde ficavam os senhores feudais, né? Os senhores de engenhos, né? Temos a senzala, que era a moradia dos escravos. A moenda, que era o local onde a cana de açúcar era moída, né? Pra extração do caldo. Aqui tinha a cozinha, que era o local onde o caldo de cana de açúcar era cozido até se tornar um melaço. E temos também a capela. A capela aqui do lado, né? O canavial, onde eles trabalhavam aí, né? E era assim que funcionava o engenho. Os custos d'água. E o desenvolvimento da economia. Em 1560, Portugal ganhava aí ascendência no mercado europeu com o açúcar fabricado no Brasil. Que é quando ele começa a crescer, né? Devido à produção do açúcar. Com o êxito no comércio, o governo português incentivou, então, aí, a expansão das fábricas em sua colônia tropical americana, né? Onde essa produção da cana de açúcar, o número de engenhos aí, teria aumentado. Assim, Portugal estava com estímulos oficiais, né? Desenvolvendo a economia brasileira. Lavouras extensivas de cana de açúcar surgiram para poder alimentar o engenho, né? Porque nós tínhamos ali as primeiras plantações lá em São Vicente, né? E quando isso começou a dar certo, começou a se proliferar ali pela costa brasileira. E Portugal, vendo o êxito no comércio da cana de açúcar, resolveu incentivar a expansão dessas fábricas, né? Aumentando também aí o número de lavouras extensivas da cana de açúcar. E os trabalhadores? Quem eram os trabalhadores? Os negros escravos viviam nas senzalas, né? Alojamentos nos quais conviviam pluralmente tratados como animais expostos aos mais violentos castigos. E eram eles quem trabalhava, quem tinha aquele trabalho braçal ali, né? Na plantação, na colheita, né? Na moenda ali, eram os escravos. No engenho, ficava ainda uma moenda, onde a cana de açúcar era moída, tal qual temos aqui na imagem. Isso aqui é uma moenda, né? E aí nós temos já alguns escravos aqui moendo essa cana de açúcar. O serviço escravo realizado nas lavouras era supervisionado pelos feitores, que tinham a tarefa de vigiar os escravos e lhes aplicar punições, que iam desde a palmatória até o tronco, no qual muitas vezes eles eram chicoteados até sangrar, ou então permaneciam amarrados durante dias a pão e água. Então, quando os escravos, eles se revoltavam, praticavam qualquer tipo de resistência àquele trabalho, né? Os feitores, eles castigavam esses escravos, que poderia ser uma palmatória, né? Que temos aqui na primeira imagem como funcionava na mão, até o tronco, onde eles eram amarrados, chicoteados até sangrar, e muitas vezes eles permaneciam ali amarrados durante dias a pão e água, né? Outros trabalhadores, não tínhamos somente naquela época o serviço escravo, nós tínhamos também outros trabalhadores, que eram chamados trabalhadores livres, que também trabalhavam no engenho, só que não de forma escrava, né? Eles, então, recebiam para isso, como, por exemplo, os barqueiros, canoeiros, até pedreiros, carreiros, que eram os condutores dos carros de boi, vaqueiros, pescadores, lavradores, eram pessoas, eram trabalhadores livres que trabalhavam no engenho. Quando a gente fala de trabalhadores livres, é que não eram escravos e eram remunerados para poder desempenhar tais funções. Mas daí vem a queda da economia açucareira. A prosperidade da produção açucareira no Brasil chamou a atenção dos holandeses. Lá em 1630, eles invadiram Pernambuco, o maior produtor de açúcar da época. Os flamengos passaram, então, a trabalhar no local, adquirindo a experiência necessária do cultivo de cana-de-açúcar para, após sua expulsão, poderem utilizar este aprendizado, né? E foi o que aconteceu. Após a expulsão, foram para Antilhas, onde prosseguiram com a cultura do açúcar, passando durante o século XVII e XVIII a serem concorrentes do Brasil no abastecimento do mercado europeu. Então, a queda da economia açucareira veio justamente com isso aí, com a concorrência, né? Porém, no século XVIII, a Holanda se supera na construção de uma indústria açucareira e no abastecimento do mercado europeu, e faz com que o Brasil perca o monopólio do açúcar, desvirtuando o quadro político e econômico vigente na época. O que seria esse monopólio, o poder, né, sobre a produção de açúcar? Como os holandeses ali invadiram o Brasil, aprenderam como cultivar a cana-de-açúcar, né? Eles passaram a ser concorrentes do Brasil. Ao serem expulsos do Brasil, eles começaram a produzir a sua própria cana-de-açúcar, né? E, assim, eles superam o Brasil ao construírem uma indústria açucareira de abastecimento do mercado europeu, e o Brasil, perdendo o monopólio aí, começa a entrar em crise, né, econômica, em relação à produção da cana-de-açúcar. O século XVIII põe fim ao ciclo da cana-de-açúcar no Brasil, abrindo novos caminhos para uma nova etapa, um novo período que, na história, ficou conhecido como o ciclo do ouro, como consequência da paralisia econômica da colônia, a população passa a procurar novas saídas, novos caminhos, e rumo em direção à região da mineração no interior do Brasil, depois de ter descoberto, então, aí, o ouro, né? Iniciando uma nova fase na história do Brasil, que foi o ciclo do ouro. Então, quando a açúcar, ela perde o valor econômico do Brasil por conta da concorrência, né, quando houve essa queda na cana-de-açúcar, a queda econômica, o Brasil inicia aí um novo período, que é o ciclo do ouro, né? E aí, entra mais uma fase da história do Brasil. Para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, a Pró vai colocar aqui para vocês um vídeo falando sobre o engenho de cana-de-açúcar. Vamos assistir? Depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram antes que seus governantes se interessassem por estas terras, pois julgavam o comércio com o Oriente mais lucrativo. A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia antes que outras potências europeias tomassem posse desse território. Para isso, o cultivo de cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a solução. A produção de açúcar na colônia permitiu a ocupação do território e a possibilidade de atrair investidores e render lucro para a coroa portuguesa. Muitas cidades litorâneas da região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento nos engenhos de açúcar. A região mais próxima do litoral tinha um solo fértil e uma vasta rede hidrográfica que facilitava a comunicação e o transporte de mercadorias. A cana era transportada para o engenho em carros de boi ou em barcos. Os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles era realizado o transporte da cana. Além disso, os rios moviam os moinhos dos grandes engenhos. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa de produção do açúcar era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois, e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Da moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá, era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos, e assim apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e, geralmente, era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente, ficava o açúcar branco, mais valorizado. Na ponta do pão de açúcar, ficava o mais escuro, o mascavado, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento, o senhor do engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção recebiam os lucros correspondentes. Finalmente, o produto era acomodado em caixas bem secas de madeira, vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras. identificada com o nome do proprietário, o tipo de açúcar e seu peso, a mercadoria era enviada para a metrópole. O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura era muito pesado e a maioria da mão de obra utilizada era de pessoas escravizadas, negros africanos ou nascidos na colônia. Os negros escravizados resistiram às violências da escravidão. Ao longo dos séculos, a fuga e a formação de comunidades livres onde pudessem vivenciar e preservar suas culturas eram duas das principais formas de resistência. Essas comunidades, chamadas de quilombos, foram se formando em regiões de difícil acesso. Bom, galerinha, então vocês acabaram de ver aí um vídeo sobre como funcionava o engenho de açúcar. E agora vocês vão pegar o bloco de atividade de vocês, olhar lá em orientações de alunos o que temos para fazer hoje. Cuidem bem desse material, entregue esse material no tempo correto, busque os novos percursos também na época correta, para que não se acumule essas atividades, né? E o professor de vocês, a professora de vocês, irá precisar desse material para poder fazer a avaliação, saber como é que vocês estão indo aí, se desenvolvendo aí durante essa atividade, tá? A nossa aula vai ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula.